36 municípios do estado de Alagoas tiveram reconhecida a situação de emergência por causa da seca. O reconhecimento é necessário para que os municípios recebam ajuda federal para assistência às vítimas e outras ações emergenciais. Os recursos são repassados por meio do cartão de pagamento de defesa civil, criado em 2011 para garantir agilidade e transparência no pagamento dos benefícios.